Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um inscrito, nosso muito obrigado! Olá, amigos! Neste vídeo, vamos apresentar o novíssimo drone de ataque brasileiro que está nesse momento, sendo apresentado na LAAD 2024, maior feira de defesa da América Latina. Estamos falando do Atobá XR, o mais novo veículo aéreo não tripulado, Vante, da Estela Tecnologia, empresa brasileira especializada em drones. Anunciado em abril de 2024 na LAAD Security and Defense, o Atobá XR é apontado como o sucessor do Atobá, que já era o maior Vante desenvolvido na América Latina. Com dimensões bem superiores ao modelo anterior, o Atobá XR tem envergadura de 17 metros, 9 metros de comprimento e peso máximo de decolagem de 1.400 quilos. Isso permite uma capacidade de carga útil de 300 quilos, três vezes maior que o Atobá original. O drone conta com um motor a pistão Hotax 116 de 160 adapê, mas a Estela também busca desenvolver uma alternativa nacional para o futuro. Ele pode atingir uma velocidade de cruzeiro de 370 quilômetros hora e tem autonomia que varia de acordo com as seguintes versões. Versão reconhecimento, 35 horas de voo, podendo ser equipado com o multissensor multiespectral Argus 2, da Rensold, que oferece imagens coloridas, infravermelho e alcance de laser de 20 quilômetros. Versão patrulha, 30 horas de voo, podendo ser equipado com o radar Pre-XR-1000, com alcance de até 370 quilômetros para mapeamento diária. Versão ataque, 12 horas de voo, ele pode. Empregar a munição Loitering Munition, desenvolvida pela própria empresa, além de armamento inteligente como bombas guiadas de até 150 quilos por cabide, sendo que ele conta com dois cabides ou hardpoint. Antes de continuarmos, aproveite esse momento e curta nosso vídeo se você estiver gostando. Se não é inscrito, inscreva-se também. Bora continuar nossa análise. Além das aplicações militares, ele pode ser usado para outras finalidades tais como na segurança pública, monitoramento de fronteiras, patrulhamento marítimo, busca e salvamento, controle de multidões, na indústria, para fazer inspeção de infraestrutura, mapeamento, na agricultura e na mineração. Algumas características técnicas desse drone. Envergadura, 17 metros. Comprimento, 9 metros. Peso máximo de decolagem, 1.400 quilos. Outras características, motor. Rotax, 116 de 160 rarapê. Opções de sensores e sistema de comunicação. Multisensor multispectral. Argus 2 da Hansold. Full HD, 52 quilos. Integração de link satelital. Câmera termal. Middle wavelength. Infrared. 16 vezes de zoom óptico. 130 vezes de zoom digital. Câmera convencional. Observação em baixa luminosidade. Imagem colorida ou infravermelho. Laser Handfinder. Radar Precise R1000. Imagem SAR. Mapeamento de área. Alcance de 370 quilômetros, 58 quilos. Segue mais algumas características técnicas desse drone. Outras características. Capacidade de pouso e decolagem vertical. VTOL. Sistema de navegação inercial. INS. Radar altímetro. Transponder IFF. Sistema anticolisão. Aplicações. Sua aplicação é basicamente na defesa, tais como reconhecimento, vigilância, patrulhamento, ataque, guerra eletrônica. Aplicação na segurança pública, monitoramento de fronteiras, patrulhamento marítimo, busca e salvamento, controle de multidões. Aplicação na indústria, inspeção de infraestrutura, mapeamento, agricultura, mineração. Conclusão. O Atobah XR tem potencial para competir com drones de outros países, como o MQ-9 Reaper dos Estados Unidos e o Hermes 900 de Israel. Além disso, o Atobah XR pode ter um impacto significativo na indústria aeroespacial brasileira, gerando novos empregos e investimentos. O drone também pode fortalecer a capacidade de defesa do nosso país. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Se você tiver alguma pergunta ou quiser discutir algo que mencionamos no vídeo, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. Estamos sempre ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. O Atobah XR.